A briga está só começando, todos querem o acesso e ninguém quer ficar pelo caminho. Amanhã, 4h20 da tarde, no Horizontino, o Juventude e no Domingo tem mais emoção. Às 3h da tarde, Chapecoense e Londrina. E não para por aí, às 5h30, ABC e Vitória, Campeonato Brasileiro Série B, mais paixão.